Meus amigos, entre outros amigos, uma paz de amigos Boca do Sol Nesse verso eu te digo Que hoje tá fácil, mas foi mais difícil Tive na beirada de um precipício Mas não fraquejei, sei quem é amigo Me falaram que é o abismo Mas não me entreguei, saí ileso disso Muita falsidade existe no caminho Confiei demais, até paguei por isso Comigo cola não, ele não cola não Comigo cola não, ele não cola não Comigo cola, comigo cola não Comigo cola, comigo cola Eu falei que eu ia chegar aqui O sacrifício vale Um dia triste no outro a cura Levanta a cabeça, mantém a postura Bola pra frente, valoriza a vida Foca no teu foco se quer vencer na vida Porque a vida não passa batida Cole o que planta nessa correria Sou protagonista, tô no dia a dia Sem simpatia, ó que ironia E fala do caga no pau Sempre torceu pelo meu mal Na rua da magura, convencei com a lua Ela me dizia que o mundo gira Hoje tá por baixo, assim é a vida Mas amanhã tu tá por cima Mantenha a calma, tenha fé na vida Seja verdade e não simpatia Na disciplina, no dia a dia Respeita rima, minimiza Que o rei te salva Comigo cola não, ele não cola não Comigo cola não, ele não cola não Comigo cola, comigo cola não Comigo cola, comigo cola não Comigo colar não, comigo colar Não, comigo colar Não, comigo colar